Música Mais um disco de corte que acabou Eu só tenho aquele lá inteiro O que quer que eu posso fazer? Eu tenho uma ideia Será que vai funcionar? Vou pegar um Olha como é que as coisas dela É toda organizadinha Tudo limpinho Vou pegar esse negócio emprestado Motorzinho Peguei o motor do liquidificador emprestado Só que não comentem com ninguém Não fale pra ninguém O que seja o nosso segredo Vamos experimentar como é Pra ver como é que ficou Arranjei uma arruela Aqui o cabo certo Aqui a rosca esquerda Pra trava a rotação Eu furei o eixo Com uma broquinha De dois milímetros E fiz essa cava Aqui Então eu tenho ela Sem bostão Sem folga Eu tenho uma mini esmerilha dele Só que usar dessa forma Em dois anos segundos É muito perigoso Tem que fazer um suporte pra casa Estou aproveitando a carcaça de um magnetron Vou desmontar Vou desmontar ele todinho Para poder aproveitar somente a parte de fora Um interruptor de ventilador E aquela chapa que vem no transformador de microondas Pra poder fazer a minha máquina Fazer toda a carcaça, a proteção Deixa carenado Pra não correr o risco De tomar choque Tem aqui A tampinha da lata Que eu faço um furo Coloco ali O interruptor de ventilador ali dentro Encaixado Mas ele dá uma pequena folga O que eu vou fazer Vou pegar uma chapa de PVC Irei fazer umas arruelas Pra servir de calço E ao mesmo tempo de presilha E manter preso Interruptor de De ventilador Que no caso agora já não é mais interruptor De ventilador Faço um furo Aqueço o PVC Em direito Aí eu tenho As arruelas Então o interruptor Tá bem preso Só que eu preciso desolar Vou usar uma garrafa PET Comparo aqui o diâmetro Já vai aproveitando Deixando aquele seu joinha Compartilhando para que outros vejam E se você gostou Não esqueça de deixar o seu comentário Deixe a sua opinião Isso é muito importante para mim E se você gostou Deixando Vamos a montagem, temos aqui dois fios, ele é colocado dessa forma, aqui. Enrolar. Já vou aproveitando até não enforcar gato. Agora vou soldar. Um pedacinho de macarrão. Peraí só, olha lá. Então, tá aí. Perfeito. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal